Olá people, eu hoje vim gravar para vocês. Eu estou um bocadinho em sério porque pediram para eu falar um bocadinho mais alto nos próximos vídeos. Porque, gostando de, o coiso, é que se vocês não sabem, é a minha coluna do telemóvel. Hoje vim gravar sobre a minha vida, porque foi uma merda. Com os meus 10 anos, até os 14, ainda sofro um bocadinho. Toda a gente sofre na vida, não é ninguém que não sofra. Às vezes há pessoas que nós não queremos magoar e nós magoamos. O ser humano, para mim, é a pior coisa que existe na Terra. Porque eu acho que os animais conseguem ser um bocadinho mais humanos do que nós. Para começar, aos meus 10 anos, eu mudei para um bairro chamado Santa... Santa Dona, eu fui... Eu não sei, o nome já não me lembro, mas eu acho que é assim que chamou. E eu sofri um bocadinho de brinca com o tempo. Por gostar de coisas que algumas pessoas não gostavam. Tipo, eu gostava muito de andar para aí feito cão na nerva e tal. E pela minha voz fininha, que eu ajeitava um bocadinho melhor, só que antes era pior. Toda a gente tem um motivo para ser cruzado. Ninguém consegue viver em paz. As pessoas conseguem ser tão animais ao ponto de fazer uma pessoa sofrer só por uma característica física. Isso é tão desumano. Mas, se eu for a ver, não vou criticar porque eu tenho certeza que também já foi muitas vezes um ano. Bem, começando, eu sofri muito por ter aquelas coisas. Eu lembro que me já chegaram a arrebentar barões. Muitas coisas à cabeça. Até já me trancaram num parque. E, pois, antes disso eu já terei sofrido com a superação do meu pai e da minha mãe. E ainda tenho que aturar pessoas parvas. Às vezes eu penso, qual foi o mal que nós fizemos? Toda a gente sofre. Não há ninguém que não sofre. Mas, às vezes, nós tentamos mostrar a nossa melhor versão. Nós não conseguimos. Porque as pessoas impedem-nos e não só... Sei lá. Eu corri atrás. E o que era certo é que só pisava no mim quando não tinha mais ninguém. E até hoje, se calhar, ainda é assim. Em alguns aspectos. Por eu ter me mudado para aquele bairro, eu sofri bullying por ter a minha voz fina. E eu simplesmente não sabia o porquê de estar a fazer bullying. Porque eu tinha realmente 10 anos. Não tinha nem capacidade para pensar no que é que era o bullying. Não coisa. Eu corri atrás. E só hoje é que percebi que tudo o que eles faziam por mim, o que eu fazia por eles, eles não iam fazer por mim. E que eu era sempre a segunda opção. Eu só era amigo quando não havia lá mais ninguém. Porque, não sei, eu sempre tive um coração muito grande para as pessoas, porque, mesmo elas sendo bem, como elas são, eu, não sei. Eu simplesmente só, só isso, eu adoro. Sempre é assim. E a mim dói mais vezes. Por isso, por comentários estúpidos. Bem pessoal, este foi o vídeo. Que eu segui-te abafá-me comigo a vocês. Espero que vocês sejam bom. E que a minha mensagem seja transmitida para vocês. Um beijinhos. E que eu passem bem os bons dias. Tchau. E aí E aí Obrigado.